Essa é uma reta super especial de modelo SS-9000S-7-Y. Essa máquina é uma máquina eletrônica que acompanha o motor Hosing e o painel C200, de muito fácil manuseio. Com esse painel, a gente pode estar programando para corte de linha automático, calcador automático, levantamento automático. Aqui, limpa fio automático, que garante que na próxima costura não sobre um pedaço de linha, pontas de linha. Se eu desligar, na próxima fica pedaços de linha. É uma reta de lançadeira grande, com lubrificação por carto e blindado, garantindo uma maior lubrificação. Aqui no painel, facilmente eu consigo aumentar a velocidade. Essa máquina pode até atingir até 6.000 pontos por minuto. Ideal para qualquer tipo de costura. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.